Velocidade e boas ultrapassagens não faltaram na última etapa do Itaipava GT Brasil pela categoria GT BR4. Confira como foi o final de semana que definiu os campeões. Oferecimento Total, a escolha certa em lubrificantes. Estava certo que o final de semana da última etapa do Itaipava GT Brasil seria especial. Isso por conta da decisão envolvendo a Maserati Gran Turismo de Walter Rossetti e Fábio Greco e o Aston Martin de Caio Lara e Cristiano Federico. Mas além de definir os campeões, a corrida de sábado reservava mais surpresas pelo caminho. A prova começou intensa, com Alan Hellmaster pilotando o Aston Martin nº 57 na pole position. Fábio Greco seguia na segunda posição e depois da troca de pilotos, Walter Rossetti já assumia a liderança da corrida, alimentando as chances do piloto conquistar o bicampeonato. Poucas voltas depois, a Maserati literalmente parou de correr no meio da prova por conta de uma pane, tirando Rossetti e Greco da briga pelo campeonato. O dia 17 era a mesma do carro 17. Marcelo Santana e Cristian de Rei largaram na oitava posição e depois da quebra de Rossetti já estavam em segundo, para enfim assumir a liderança e conquistar a primeira vitória no campeonato. Para todo mundo que curte o automaz, que prestigia o trabalho da gente, dedico para vocês. Valeu! Quando a gente sonha e a gente luta, um dia vem! Quem seguiu com festa também foi a dupla do Aston Martin 72. Depois de muita constância durante o ano, Caio Lara e Cristiano Federico cruzaram na quinta posição e conquistaram o título de campeões do Itaipava GT Brasil na categoria GT BR4. A prova do dia seguinte começou com a decolagem de Otávio Mesquita, depois de bater na traseira da Lamborghini número 18 do chinês Daryl Yang, que corria pela categoria GT Premium. Na disputa do vice-campeonato, Walter Rossetti e Fábio Greco conseguiram levar a Maserati inteira até o final da prova para cruzar a linha de chegada na primeira posição. E para 2012, a dupla promete vir com tudo. Vai vir! Agora no ano inteiro nós fizemos só metade do campeonato com ela, vai vir com toda a força. Oferecimento Total. A escolha certa em lubrificantes.